Eu acho que essa questão da implantação da mutação núclea, ela vai ocorrer relativamente no Brasil hoje, se não os países mais indivíduos, vai chegar ruim. O mercado brasileiro de TI é extremamente vigoroso, foram apresentados os dados aqui de manhã, os cento ou sete mercados em termos de tamanho. Então isso vai ocorrer, é uma questão só de tempo. Esse centro que eu mencionei mais cedo, de dois atacentes que vão ser colocados no norte e no oeste, eles vão começar a hospedar aplicações de educação, por exemplo. Isso vai crescer, por exemplo, o centro da educação tem planos de colocar em fim de todas as aulas, todas as defesas de TI, todas as apresentações feitas nas universidades brasileiras. Isso vai demandar estruturas adicionais às coisas que eu mencionei inicialmente. Isso vai ocorrer no tempo. Estamos conversando aqui com o Jacob, que é o representante da Unipog, e a nossa visão é que no segundo semestre deste ano nós deveríamos ter divulgado essas normas básicas para dentro do governo de função do Unipog fazer essa coordenação da tecnologia da informação para dentro do governo. Então, junto com o Unipog e outros órgãos afins do governo, nós, no segundo semestre, teremos esse anúncio das regras para ampliar e para tornar possível essa solução, a oportunidade de se obter a posse em quando a sociedade em cada lugar. ...